Eu tinha, tem umas coisas, um cara me parou para me perguntar se Adão tinha um umbigo. Eu falei, meu irmão, caraca, nunca tinha pensado nisso, que pergunta profunda. Qualquer hora eu vou pregar uma mensagem, a procura do umbigo do Adão. Eu falei para ele, irmão, preste atenção, um Deus que fez tudo direitinho, eu acho que não dava trabalho nenhum ir no meio da barriga fazer isso. Então, eu acho que tinha até esteticamente para ficar legal. Então, deixa eu falar uma coisa para você, eu preciso motivar você, sabe? Acreditar que Deus tem uma performance particular, porque Deus é personalizado para cada um. Tem um relacionamento personalizado. Quando eu olho, já que o inimigo não pode entrar, ele coloca as coisas e eu imagino o filho olhando lá para fora. Lá fora, colorido, maneiro, toma os troços, tem umas pegação, nossa, divertido, as mulheres quase peladas. E tem gente que ainda perde a salvação, se eu posso colocar assim, porque hoje a gente nem pode falar isso mais. Mas tem gente, vou colocar direito, tem gente que vai para o inferno e põe mulher feia. Falei, sei lá. Se tinha um cara que falou para mim, pastor, eu não aguento andar com Deus, porque eu gosto de mulher. Eu falei, eu também. Eu tenho uma, 28 anos. Pois é, pastor, eu não consigo ser um homem de uma mulher só. Falei, sério? Eu moro em um lugar pequeno, né? A gente conhece todo mundo. Eu falei, quem tu pega, irmão? E ele falou, pega o fulano, pega o ciclone. Eu falei, irmão, tu não é mulher, tu é o Ben 10, irmão. Tu tem um hominétrico, bateu, sai um monstro, bateu, sai um monstro, bateu, sai... Tu vai para o inferno por causa de uma mulher. Ele falou, o senhor é louco? Eu falei... Eu vou para o céu, maluco, e essas feias tudo vai continuar. Você está rindo, eu já vejo de você mesmo. Preste atenção. O mundo, o diabo, ele encanta, ele colore as coisas, ele dá uma visão, certo? Porque o propósito dele, já que eu não posso mexer com os filhos na presença do... Eu tiro os filhos da presença do... Isso. E a turma ficou olhando lá para fora. E o garoto falou, cara, aquilo é que é vida, né? Não, aquilo não apresenta o pai, o negócio é... Caramba, eu vou dar uma volta lá fora. Chamou o pai e falou, pai, eu quero a minha vida. O assunto aqui não é dinheiro, ele quer vida, ele quer ser dono do seu próprio. Ele disse, eu quero... Eu quero minha... Me dá a minha vida. É isso que ele está querendo. Até porque se ele quisesse só o dinheiro, o pai já havia dado. Ele já está na mão com aquilo que ele aparentemente queria. Só que não é isso. Porque ele tem os recursos, ele tem o dinheiro, mas ele também tem a presença do... E a presença do pai estabelece os valores. Porque quem está na presença do pai não negocia valor. E pronto. Pecado é pecado. Se você não gosta, o problema é seu. Esse dia uma moça falou assim comigo, Pastor, o senhor não acha que esse negócio de fazer sexo depois do casamento, isso é injusto? Que tem que provar? Eu falei, eu acho. Eu acho. Provar era um negócio maneiro. Ainda que quando eu vou aconselhar um casal que está querendo se separar, eu sempre pergunto. É uma das minhas primeiras perguntas. Vocês tinham uma vida sexual ativa antes do casamento? E mais de 70% deles me dizem sim. E eu descobri que se provar fosse receita de sucesso, quem tinha uma vida sexual ativa antes de se casar não se separava. Então o problema não é a vida ativa. O problema é a vida inativa de seu relacionamento para com Deus. Então não é para negociar valor. Quem está na presença de Deus, então o filho não consegue que ele tenha aparentemente o que pediu, mas o pai ainda está lá com seus olhos supervisionando. Então ele diz, pai, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. O pai falou, então, meu filho, você quer ir? Você vai. E ele vai, então, em busca de ser dono do seu próprio e pensa num troço caro. É nariz. Se você ainda não é dono do seu, você não sabe quanto custa. Pensa, eu me casei, foi uma frustração. Porque, preste atenção, eu casei 30 dias em conta de luz, água. Eu falei, o que é isso? Isso é para nós pagar. Eu falei, nunca paguei isso. Tem que pagar isso? Pois é. É que lá onde você vivia, era outro que pagava. E eu falei, por quê? E eu vou pagar durante quanto tempo? O rei da vida. Eu falei, eu peguei perpétua. Porque tem gente que está achando que isso aqui é um parque de diversões. É ou não é? Olha bem, esse rapaz saiu de casa com o intuito de vencer, sim ou não? Sim ou não? Claro, lá vai ele. Só que o texto diz que ele começa a perder. E o satanás é igual um mocego. Como é que um mocego chupa o sangue de outro animal? Ele, quando ele faz o primeiro furo, sua saliva tem uma substância anestésica. Que começa a anestesiar. E ele começa a chupar o sangue do bicho. Sem o bicho. Sentir. Igualzinho o satanás. Ele vai fazendo as pessoas perderem vida. Perderem coisas. Sem sentir. Eles não olham para o problema. Capitão do navio em Jonas. Qual era o problema naquele navio? Jonas. Mas ele joga a carga. Fora. Ele perde coisas que não precisa perder por não abrir mão de coisas que precisavam ser lançadas fora de sua vida. O rapaz, ele não está anotando, está perdendo, 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 perdendo o quê? Perdendo vida. Porque o pecado enfeia as pessoas. A verdade é essa. O pecado, pode olhar, o pecador é feio. Ele fica enfeiado. Parecido com quem? Se a gente glorifica para ficar parecido com Deus, a gente peca para ficar parecido com quem? O satanás. Não, não é? A pessoa vai ficando esquisita. E o menino está lá, arruma um emprego, o único caminho que sobrou, Jesus está querendo, me parece, que massacrar os ouvintes. Falou assim, arrumou um emprego com um cara para cuidar de porco. E não era para dar comida para o porco. O cara que dava comida para o porco era um posto acima do dele. Porque ele queria comer. A comida. E o cara que dava comida olhava para o porco e olhava para ele. E achou que ele estava melhor que o porco. Ou o porco estava melhor que ele? O porco estava melhor que ele. É o que Jesus está dizendo. Para onde vai um indivíduo que se afasta do pai? Que quer ser dono da sua própria vida? Gente, o profeta diz assim, Eu bensei os pensamentos que tenho a respeito de? Pensamento de paz e não de? Para vos dar um fim que deseja. Ou seja, Deus sabe o que você quer para você. E você quer o seu bem. E Deus disse, eu estou preparando tudo para dar o que você quer. Mas você é um sabotador do que você quer. Você está tentando estragar tudo. Pare. Reveja seus valores, seus conceitos. Deus, dê uma olhada, reorganize seu posicionamento. Quando eu olho para esse menino, o que ele está jogando sua vida fora. Mas em um determinado momento. E aí eu tenho que posicionar que para mim isso é avivamento. Esse menino agora começa a viver um momento de um avivamento muito grande. Por quê? Porque ele para para dar uma olhada onde ele está, segundo Jesus. O que ele está vivendo. E ele olha e ele diz. Eu aqui morro de fome. E lá na presença do meu pai, até os trabalhadores têm pão com fartura. A ficha caiu. Caindo em si. Os psicólogos dizem que essa é a maior queda de alguém. É conseguir olhar para si mesmo e ver que está onde está. Não porque há um ambiente desfavorável. Não porque um governo não vai bem. Não porque alguém fez alguma coisa. Não. Você está numa situação onde você é o causador. É isso. Ele olhou e disse. Na casa de meu pai, eu estou aqui. Ele dá uma olhada para ele mesmo. Por quê? Porque ele está tendo um encontro consigo mesmo. Sua saliva não tem substâncias terapêuticas. Então, não adianta lamber. Ah, pastor. Se de uma senhora falou comigo, já faz um tempo. Pastor. Minha vida acabou. Sua vida acabou? Acabou por quê, dona? Meu marido morreu, o senhor não sabe? Falei, soube. Mas a frase está errada. Acabou a vida do seu marido que morreu. A senhora ainda está legalzinha. Dá uma ajeitadinha nessa carcaça da senhora. Bota o produto na vitrine. E casa de novo. E olha que ela nem estava legal, mas eu impulsionei. Porque eu não estou aqui para puxar ninguém para trás. Então, não adianta. Pare, pare, pare. O que aconteceu? Está ruim a situação? Leve a sua vida para outro nível. Mas isso depende de quem? Depende de? Depende de mim, que você ia falar? Depende de quem? Depende de? Mim. Depende de mim. Meu pai casou oito vezes. Me deram para cinco famílias diferentes. Eu sobrevivi a tentativas de abuso sexuais. De meninos maiores. Abuso de autoridade. As pessoas me mandavam embora. Eu fiquei curado disso. Tem um tempo atrás. Sabe por que essa barba cresceu? Porque depois que me tornei pastor e vi os membros saindo da igreja. Alguns indo embora, porque nem todos vêm para ficar. A verdade é essa. Eu senti a dor de quando as pessoas me mandavam embora quando eu era pequeno. Fui para o sítio. Esses caras foram me visitar aí. Certo? Barbudo. Deixei a barba crescer. Em depressão. Aí foi uma doutora amiga, doutora Ilma. Chegou lá no sítio e falou, Cláudio, conta a sua história. Ela falou, conta. Para de chorar e conta. Seja homem. Falei, eu já estou em depressão. Me chama assim? Não quer me ajudar? Quer me destruir? E eu fui contando para ela, contando para ela, contando para ela. Ela falou, Cláudio, quando alguém vai embora, você sente a mesma dor que as pessoas te mandavam embora. Da casa, porque você não tinha um padrão de comportamento. Quando ela falou isso, a ficha. Eu falei, é por causa disso. Vou fazer a barba. A mulher falou, não, que você ficou um gato. Falei. Falei, miau. É ou não é verdade? Ô, querida, a vida é dura para quem é mole. É ou não é? Levanta a cabeça, eu não sei o que te aconteceu. Você errou. Pronto. Entenda que seu erro pode desabilitar você para algumas coisas. Mas os braços do pai estão sempre abertos para você. O filho falou, eu vou voltar. Eu vou voltar. Ele disse, eu vou lá falar com o meu. Eu vou falar para ele o quê? Pai, o senhor não me criou direito. Tinha uma mulher gostosa lá fora. Fui mesmo porque vi. Não, ele foi. Ele falou assim, o pai, é isso que eu vou falar com o pai. Pai, vacilei, pisei na bola, dei mole, viajei na maionese. Eu não sei o que você vai falar. Eu não sei. Tem gente que tem dificuldade de falar com o pai, porque não sabe nem como é que vai entrar. Como é que eu vou falar com Deus? Eu vi falando aqui, tem uns irmãos que parecem que dificultam. Os caras vão orar, eles oram de um jeito que parece que nós não sabemos orar. Aí envergonha nós. Vamos orar agora. Primeiro eles fazem cara de oração. Agora, feche seus olhos. Curve suas frontes. Aí tem uns que baixam a cabeça, o outro olha e diz, o que é fronte? É, já que quando a gente não sabe, a gente baixa a cabeça e dá tudo certo. É o que todo mundo fez. Amado, eterno, longânimo, benigno, pai das luzes, príncipe da paz. Inefável! A gente pensa, por isso é que eu não oro. Não estou fazendo apologia e ignorância, não. Eu só quero que você entenda que falar com Deus é falar o que você está sentindo. Entendeu? É rasgar o seu coração. É só isso. Eu só quero simplificar as coisas. Porque tem gente que consegue ir para o modelo mais conservador. Mas tem uma geração que tem que chegar lá e falar assim, Senhor, primeiro muito prazer que eu não converse com o Senhor. Eu estava num trabalho, num negócio de labareda, que nem sei o que é esse negócio assim, mas aí eu acabei escrevendo lá e fui. Então, não estou acostumado com isso, não. Eu vim aqui falar com o Senhor e me falar que eu tenho que falar em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus eu vim falar com o Senhor e me disseram também que tudo que eu vou falar com o Senhor, o Senhor já sabe. Então, vai ser uma conversa bem estranha, mas eu vou falar assim mesmo. Eu estou desempregado. Não estudei nada. Porque não tinha tempo, porque não tinha dinheiro, porque não tinha nada, porque não tinha inteligência. Entendeu? Então, em mim, de vez em quando, se levanta, não é nem o velho homem, é o velho burro. Mas eu estou precisando de um emprego. E soube que o Senhor abre porta onde não tem porta. Então, vê o que dá para arrumar para mim. Já que nós estamos falando de coisa séria, eu também casei. Pois é, não sabia que tinha que falar com o Senhor. Tinha um negócio de uns princípios aí que eu não soube. E peguei aquela mulher. E depois que eu descobri que era para sempre, porque eu achei que era brincadeira esse negócio de vitalício. E agora fiz dois filhos nela, que se o Senhor ver, aqueles meninos, não sei para que vai lá, que não, que a mistura entre eu e ela não deu certo. E já estou terminando a conversa, porque eu sei que o Senhor é muito ocupado, tem muita gente para atender. Mas, semana que vem minha sogra está vindo morar aqui em casa. O que eu estou querendo falar? Esquece o que eu estou falando aqui. Eu estou querendo dizer, rasgue seu coração, conte para Deus aquilo que Ele já, mas quer ouvir de... O pai dessa história sabe que o filho fez besteira? Sim ou não? Sim! Mas o texto diz que quando o filho vem ao longe, o pai olha para o menino. E eu imagino, o pai, aquele é meu. Duro que nem um coco. Perdeu tudo. Perdeu tudo, mas ainda é? Não é do diabo, ele é meu. Ele é meu. Ele é meu. Não interessa o que vocês acham dele. Ele é meu filho. Ele vem sem nada, porque eu não preciso dele. Mas ele precisa de mim. Eu já estou satisfeito dele ter força, de ter voltado. E lá vem o filho. E o pai fica olhando. E de repente o pai sai na direção do filho. E dá um abraço e um beijo no filho. E o pai não falou. Só abraçou e beijou. E o pai não falou. E o pai não falou. E o pai não falou.